Mais um caso grave no trânsito. O engavetamento envolvendo quatro caminhões deixou dois mortos hoje à tarde. Foi no Contorno Leste, em São José dos Pinhais. Um casal que estava em um dos caminhões morreu na hora. Os quatro caminhões bateram na faixa da esquerda e ainda não se sabe o que provocou o acidente. A batida provocou congestionamento no início da tarde na BR-116. Algo ainda mais assustador é que o casal que morreu bateu na traseira do caminhão que era do pai desse motorista, que acabou morrendo com a esposa. Então, o pai que também teve que frear, porque os outros caminhões frearam, acabou causando a morte, sem querer, evidentemente, do filho que vinha provavelmente próximo do caminhão. O que acontece é que as pessoas que estão dirigindo, isso vale para carro, vale para caminhão. A pessoa acha que tem o controle absoluto, isso não é verdade. Tem as leis da física, você não freia, não tem o que freie algo pesado em movimento, em velocidade. Leva um tempão para parar um caminhão, um carro. Só que todo mundo esquece, parece que ninguém viu para a escola. As leis da física são universais. Não adianta a pessoa achar que vai ter o controle do caminhão se está em velocidade alta. Então, isso é algo que vai muito pelo desconhecimento do risco, do perigo que representa ter velocidade em qualquer tipo de veículo.